Três, hein? Um, dois, três! A comida e a bomba vieram ensinar Todos temos que ser gratos e sempre ajudar A comida e a bomba vieram ensinar Todos temos que ser gratos e sempre ajudar Se você sabe ser grato, o mundo vai mudar E a paz do coração pra sempre ir a reinar Se você sabe ser grato, o mundo vai mudar E a paz do coração pra sempre ir a reinar Com a glória do seu conédo, pra pagar o seu irmão Diz a ele, te agradeço, com uma peça de mão Com a glória do seu conédo, pra pagar o seu irmão Diz a ele, te agradeço, com uma peça de mão Muito bom, muito bom. Eu também gostei.